O esporte contra o Bragantino, jogo em Bragança Paulista. O zagueiro Gilton bate falta, Fábio desvia e engana o goleiro Marcelo. Esporte 1x0. No ataque do esporte, o lateral Dedé arrisca, o goleiro Marcelo manda escanteio. Agora uma falha do zagueiro Gilton. Edilson tem chance, mas manda a bola pra fora. O time da casa está bem no jogo, mas não acerta na cabeçada do centroavante Sílvio. O Bragantino vai tentando, vai buscando o gol, mas Jefferson é uma barreira. O esporte com novo e bom ataque, Leonardo toca Marcelo, recebe de volta e bate para o gol. Fábio chega impedido e atrapalha, o lance é anulado. Segundo tempo, Daguia avança, chuta, Jefferson põe a escanteio. Falta para o Braga, Ronaldo levanta, Sílvio cabeceia, perigo para o Leão. Expulsão no jogo, Dário pega um jogador do Bragantino. Já tinha cartão amarelo e é expulso. Esporte 1, Bragantino 0, o placar do jogo. O esporte lidera o grupo A ao lado do Flamengo e do Grêmio com 4 pontos. Nos aflitos, Cláudia Prozini acompanhou na Autoc e União São João de Araras, São Paulo.